E aí, papai, você tá ficando doido, porra? Caralho, só queria ver se tava aberto. Porra, você é fiscal agora de porta, caralho? Sou, caralho. Me contrataram aí. Isso, agora tá fechadinho. Porra, mas esse papai não é o tio. Você vale um murrão na cara, tu vai ver. Tenta a sorte aí, palhação. E aí, tá caindo aí por quê? Tá blindado, porra. Ô, gente boa, gente boa. Calma aí, tiozão, calma, tá assustado. Pergunta aí, mano. Qual foi o mecânico mexendo naquele carro seu ali? Não, não. Eu mesmo é que mexi. Pode crer, mano. É nóis, valeu, valeu. Mas esse papai não é o tio. Peraí, vai ficar me seguindo mesmo, velho? Tô te seguindo não, porra. Então desgruda aí, rapaz. Ó, foi aí anãozinhos dessa porrada. Você é fortão mesmo, é? Eu sou brabo. Não, pode crer então, papai nozão. Fica por aí então, irmão. Pode deixar. Tô te esperando aqui. É nóis, é nóis. Fica aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu não vou passar de papai noel, tio. Calma aí o quê, irmão? Sai da frente aí, irmão. Aí, ó. É nóis, é nóis. Fica por aí então, irmão. Tô por aqui, caralho. Pode crer, tiozão. Eu vou mandar pegar esse papai noel, mano. Esse papai noel tá tirando muita onda, velho. Tinha que achar aqueles caras que ficavam ali naquele canto ali, mas não acho mais, né? Vou pegar esse carrinho aqui, tá ligado? Eu vou deixar ele nos trinques ali. Calma aí, velho. Eu nem ia começar a gravar agora. Eu só deixei esse carro nos trinques. Eu perguntei o cara se ele tinha algum mecânico, né, mano? Calma aí. Mano, eu vou mandar pegar aquele papai noel, tio. Cadê? Onde que tinha uma oficina aqui perto? É aquela lá de cima mesmo? Vambora lá. O cara falou que ele mesmo que fez o dele, mano. Então eu acho que é nóis que mexe o nosso carro, né? Ah, eu dei um chute no meu carro, mano. Ah, quer ver? Vai cobrar 10 mil pra querer mexer nessa merda, mano. Aí não dá, né, velho? Agora sim o carro tá top, hein? Olha só esse carrinho, mano. Carrinho, tá ligado? De moleque surfista, mano. Ih, tá chovendo, hein, mano. Tá chovendo, tá ligado? Se tá chovendo, a gente tem que fazer o quê, irmão? Tem que cobrir o carro, né, tio? Nossa, o carro aí já tem cobertura, rapaz. A parada é aquele papai noelzinho lá de merda, irmão. Que papai noelzinho lá de merda eu vou passar perto dele que ele nem vai reparar, tá ligado? Já pintei o carro. Tá uma chuva do caramba, velho. Vocês não tão... Tá ligado? Uma chuvinha pesadinha, hein, velho. Eu vou pagar alguém, tá ligado? Ó. Passa aquele mano ali, deixa eu te dou cinco pau, mano. Você vai ver se eu não vou fazer isso. Calma aí, mano. Que papai noel tirou onda. Ele tá fazendo mó o gazarra ali, cês tão vendo? Ó. Ó, ó a merda que ele tá fazendo, ó. Ó. Tudo papai noel, mano. Lá da frente aí, ô palhação. Ó, tá me tirando, velho. Seu palhacinho. Seu papai noelzinho. O papai noelzinho é um palhaço, irmão. Fica ali só fazendo loucura, tio. Tá estacionando bem, ô palhaço. Tá me tirando, velho. Tá me tirando. Pessoal, eu tenho cara de arma agora, irmão? Olha. Pega esse dedo e sabe onde você bota, né, irmão? Vou mandar você sentar em cima, tio. O foda é achar alguém que conta, tá ligado? Conversar com o cara. Só que essa chuva aqui tá osso, velho. Deixa acabar essa chuva aqui que eu volto com vocês, velho. Tá osso. Aí, irmão. Ô, irmão. Fala. Vai dar quebrada, tio? Por que, mano? Só uma perguntinha, querendo saber. Tô querendo contar os caras aí. Será quebrada ou não? Não. Tranquila, nóis. É os caras que ficam num cantinho assim, ó. Que a gente tem que chegar, mano. Que que é, irmão? Eu te levo lá na quebrada por mil pila. Não, tio. Mas você conhece alguém? Não. Aí vai quebrar, tá? Eu também chego lá, sim, velho. Tô juntando dinheiro pra comprar a moto do motoclube. Pode crer, pode crer. Você é um matador de aluguel? Não. Por quê? Não. Tão tranquila. Tão tá criando um trampo aí, mas tá de boa. Ah, caralho. E, irmão, você tá criando um trampo? Ô, louco, irmão. Eu tava querendo um cara aí que fizesse um trampo pra mim, velho. Tu faz. Você tá afim de um trampo, irmão? Suave, então. Eu tava querendo que alguém fizesse um pra mim aí, velho. Nossa, alguém pra fazer um trampo? Eu também tava querendo, velho. Tem um cara aí enchendo um saco, tá ligado? Eu queria que alguém fizesse um trampo. Eu pagaria uma grana, velho. Ah, mas qual que é o trampo? Então, tá ligado? Entra num carro aí, entra num carro aí, irmão. E aí, eu te tranquei. Beleza, tio. Caralho. Porra, esse vidro aí vai me espantar, irmão. Ah, pode deixar. Valeu eu, rapaz. Então, o bagulho é o seguinte. Tá ligado aquela praça ali? Tô ligado, tô ligado. Então, eu fui deixar meu carro ali. E tem um babacão ali com a máscara de Papai Noel enchendo o saco, tio. O cara botou... Exatamente, botou a cara na minha... Botou o dedo na minha cara, falou que tá ligado? Tô um palhaço, não sei o quê. Aí todo mundo que para ali, ele tenta roubar o carro, mano. Tô ligado. O bagulho é o seguinte. Eu quero que alguém vá ali e dá um jeito naquele cara, mano. Dá um jeito de, tá ligado? Tirar de cena. Tô ligado, mas na praça, parça, esse bagulho é esse. Não, 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 não é lá, tá ligado? Você vai ter que dar um jeito de tirar aquele cara de ali, tio. Você vai ter que tirar o cara de lá, levar pro lado, fi. Já era, mano. E aí você paga como, parça? Você paga alta? Valeu isso. Valores a gente tem aí, tio. Você já fez essa parada antes? Ah, irmão. Sei não. Dezão. Dezão na sua mão, se conseguir. Dezão? Dezão. Dezão é muito caro, mano. O prejuízo. Dezão, tio. Dezão? Dezão é uma grana, gente. Tem muita gente que faria até por uma pedrinha, você tá ligado, né? Sim, sim, sim. Mas, sei lá, parça. Se o bichão tá com a máscara de Papai Noel... O rapaz tá com a máscara de Papai Noel. A gente pode passar lá, tá ligado? Devagarzinho, você vai reconhecer. Passa lá, passa lá. Bora dar uma olhada. Bora dar uma olhada, tio. O cara vai dar um jeito, hein, irmão. Tá querendo ganhar dezão, não tá, mano. Aí eu vou querer prova, tá ligado? Quando você terminar a parada, tio. Não, relaxa, relaxa. Dá pra gente ver. É, eu vou ver se ele vai atacar aqui, o palhação. Ele tem um carro amarelo. Ele tava aqui com um carro amarelo, irmão. Só faz a gente conversar com o cara vazou, hein, tio. O bichão tá com medo já, doidão. Então, fica esperto aí que ele é um carro amarelo alto, tá ligado? Ô, rapaz, ô, rapaz. Ô, ô. Caloraz. Vai ficar correndo pra lá e pra cá, mano. É estranhão mesmo, na chuva ainda. O palhaço tava aqui, mano. Agora vai quebrar. O cara tava com a jaquetinha roxa, tá ligado? Aham. E com a máscara de Papai Noel. Não tem como perceber, não tem como, tá ligado? Daqui a pouco ele deve aparecer aí, mano. Tô ligado, mano. Se eu ver ele por aí, viado. Você já sabe. A gente já passa. Então, exatamente. Já pega, tá ligado? Pega meu número. Suave. Deixa eu te passar meu número aqui. Passa aí, mano, tá. Pode falar aí. Deixa eu ver aqui, mano. Que celular é novo. É 11-95892. Aí você bota aí como a da malsina aí, velho. Fechou, fechou, irmão. É, nóis. Assim que você fizer o trampo, velho. Você já fala, ó. Fiz aqui, tô aqui no tal local. Vou lá e checo. Vamos ver se é o cara mesmo, né, mano? Tranquilo, tranquilo. Aí já te passa a grana, demorou? Fechou, fechou. Tamo junto, né? É, nóis, meu irmão. Qualquer coisa aí. Vou mandar um salve lá. Qualquer coisa que você chama. Você já precisa de um dinheiro aí. Fazer uns trampos também. Não, tranquilo. É nóis, é nóis. Fechou aí. O cara vai fazer o trampo pra nós aí, tio. Agora tem que ir lá consertar essa parada aqui, mano. É, não é que ele vai para nós, hein, palhaço, irmão. O bagulho ia ficar doido pro lado dele, velho. Ele deu sorte que ele não tava ali, mano. Lógico que eu não vou fazer na praça, né, mano. Nossa, o vidro tá quebrado. Não volto, não volto, não volto, não volto. Isso, não volto. É o seguinte, eu fiz uma marcação ali pra mim. Que é trampo ilegal. O cara já mandou mensagem? Como assim, mano? Acho que ele tá testando. Seguinte, deixa eu ver os trampos ilegal que tem. Servidor novo, né, mano? Servidorzinho aqui dos caras. Vou ter que passar perto da polícia, velho. Vou pegar um trampo ilegal, olha essa ideia. Tomara que ele não cheque meu outro lado, velho. Ah, caralho. Pô, se aquele cara conseguir pegar... Mano, essa chuva não para, velho. Uma hora vai parar isso aqui, velho. Quando eu pegar o trampo ali, eu ver o que que tem, eu dou um cortezinho até essa porcaria sair, velho. Que é chato ficar vendo essa chuva. E aquele cara tava com uma jaqueta no motoclube, mano. Tô achando que aquele cara era de motoclube, velho. E eu acho que vai ser safe pra ele pegar o cara, hein, velho. Meteu o loucão pra cima, tiozão. Meu cabelo aqui, você acha que eu tô de brincadeira, tio? O garoto que eu tô reparando é que eu tô com uma calça de hambúrguer. Vocês repararam isso? É um hambúrguer gigantesco ali na minha calça. Meio que larica, tá ligado? Carrinho vermelho aqui, pá. Deixa eu ver o que que é que tá. Um dia. Um dia pra pagar os leis da criança, sabe? Entendo, entendo, entendo. Você não sabe nenhum lugar aí, ó. Não. É. Oh, você viu? Caralho, velho. O que eu tô fazendo baratinho? Ah, tem hack. Oi, esse hack aqui, mano. Será que é aquele de hackear as pessoas mesmo, velho? Se eu falar, pega meu telefone aí. Calma aí, deixa eu ver aqui. Parece um cara de boi. É, meu nome é Cold. 92. Vamos pegar esse de hack aqui, mano. Vamos ver como é que é essa parada aqui. Ou se for de hackear as pessoas, vai ser massa, mano. Ah, esse cartão de crédito, mano. É cartão de crédito esse aqui, tio. Ah, não, mano. Hackerzinha assim é paio, né, velho? Hackerzinha assim é paio pra caralho, velho. Traço 92, 93, 96. Não, na real é melhor. Tá ligado? Hackerzinha, porque eu vou ter que ficar aqui na cidade, em volta da cidade. Isso vai dar uma adrenalina a mais. Como que é o seu nome? É Cold? Isso, Cold. Beleza. Beleza, meu irmão? Passando só, subhando. Aí, parou a chuva. Até que, enfim... Opa, limpeza de veículo, nada, tio. Deixa meu veículo aqui. Olha o menuzinho. Maneirinho o menuzinho deles é inventário, ó. Pegar água, comida, pausar. Esse cara não tá fazendo coisa certinha, não, tá? Eu tenho que ver onde é que eu pego o cartão, velho. Primeiramente, né? Eles tão mandando entregar cartão. Mas onde que eu pego o cartão? Vou letar hacker. Olha aqui, aqui em cima, velho. Menino. O que esse cara tá dando ré aqui, tio? Tá checando o que, hein, irmão? Pô, já que parou a chuva, né, velho? Já que parou a chuva, vambora, né, mano? Deixa essa parada baixando aí. Nossa, ele volta quando a gente anda com o carro aí e tá coisando. Calma aí. Então deixa eu descer aqui tudinho, que a gente já tá de safe aqui, né, velho? Sozinho tá estralando, pei. Tô sem vidro. Agora, a gente não toma multa, né, mano? Vidro tá safe agora. Aí, cheguei no localzinho aqui, hein? Vamos verificar como é que é o negócio. Deixar meu carrinho aqui trancado. Eu acho que é lá na parte de cima isso aqui, velho. Deixa eu ver se é por aqui. Calma aí. Acho que é por aqui, ó. Salinha ali, 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 ó. Naquela marcaçãozinha ali, mano. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui no chão aqui. Tá no chão a parada? Que isso, mano? Pra me criar o cartão, eu tenho que ter dinheiro, tiozão. Para aí um pouquinho, mano. Eu tenho que pegar dinheiro ali no caixa, guys. Calma aí. Vai ser, ó. Vapt, vapt. Aí, ó. Papo de Vulp. Já foi lá. Já peguei a grana. Voltei aqui. Agora deve dar certo, velho. Agora vai dar certo, hein? Pronto, pronto. Beleza. Mochila tá cheia. Ai, meu Deus do céu. O que que eu tenho aqui no inventário? Ó, um carro lá, um carro lá, 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 lá. Tinha uns caras aqui também, tio. Ó, lá, 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 lá. Hum, tô solo não, mano. Tem uns caras por aí, velho. Tem uns caras por aí, tio. Cara, eu tô ouvindo pipoca aqui perto, hein, velho. Eu tô ficando doido, eu tô ouvindo pipoca ali no fundo, velho. Deixa eu pegar esses cartões logo. Eu vou conseguir pegar só um pouco, velho. Eu vou pegar esse cartão aqui logo e vazar daqui, velho. Vai, 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 vai. Que tá dando ruim ali, velho. Ali embaixo. Inventário cheio, mano. Caraca, mano. Eu vou ter que fazer academia, tio. Não vai dar certo isso aqui não, galera. Você tem que fazer academia, mano. Meu Deus do céu. Ah, dá a casa do caramba pra não dar certo a parada, tio. Acho que eu não vou ter a quantidade correta pra... Pra tá entregando pelo menos a primeira, mano. Vamos passar daqui a essa região. Que eu vou uns pipocos por aqui, velho. E a gente não tem nada pra se defender, né. E o cara nada de mandar mensagem. Se conseguiu pegar o Papai Noel. Se não conseguiu. Não me dá um toque desgramado, velho. O Papai Noel lá tá sinistro, filho. Eu mesmo vou ter que ir atrás dele, tio. Aí eu pego e mando a mensagem pro cara. Acho que é melhor, né. Acho que eu vou fazer isso. Já que o negócio de hack não tá dando muito certo. Eu posso tentar achar aquele cara de novo, velho. Tem uns caras no meio da rua aqui não, né. Não é não. Vou mandar mensagem pra ele aqui. Eu não tô assinado ainda. Nossa, dá pra dar drift. Nossa, agora que eu fui ver, velho. Olha isso, olha isso. Meu Deus do céu. Melhor não fazer isso não, velho. O cara mandou mensagem. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que ele mandou aqui. Ah, eu tô providenciando umas quadradas. Ah, sim. O cara vai matar o outro com um dado, velho. Um dado tem que ser um pouquinho pesado e grande. Mano, o cara tá mandando um texto aqui, velho. Já avisei meus chegados já. Relaxa, ele vai rodar. Demorou, tio. Já mandou um demorou, irmão. Demorou então, mano. Quero aquele Papai Noel rodado, velho. Mas eu quero ver. Quero checar o Papai Noel, tio. Ah, e não percam o vídeo de amanhã, hein. Quero todo mundo assistindo o vídeo de amanhã. 11 mil, hein, mano. Fiz uma ediçãozinha diferente. Aí eu quero ver se vocês gostam. Demorou? Aí vocês vão toque lá. Dá pra melhorar ainda mais a edição, lógico. Mas eu fiz só um razoavelmente. Caso vocês gostem, vocês vão deixar os comentários. Demorou? Amanhã, 11 mil, hein. Vídeozinho tá bom. Vídeozinho tá bom. Dá uma olhadinha lá, hein. Vocês vão rir pra caralho. É nóis. Vamos lá, vamos lá. Eu quero entregar isso aqui, ó. Ah, é virar membro. Eu não falei no início, não, né, mano. Vocês tem que virar membro do canal aí. Ajuda a nós aí, pô. Deixa aquele likezinho também, já se você não deixou aí, velho. E se inscreve no canal. Um monte de gente fica com privilidade de criar a conta no YouTube, velho. Só se inscrever aí, mano. Você vai receber o vídeo todo dia. Ah, isso aí é o mínimo, né. A mensagem vermelha falando aí, né. É que eu vejo muita livezinha. Os caras falando da vida dentro do servidor, né, mano. Aí é o osso. Vamos fazer uma entreguinha aqui. Vamos ver quanto a gente vai ganhar. Falta o cartão de crédito coordenado 5. What? Passou um carro aí, mano. Passou um carro em preto ali. Deve estar fazendo entreguinha também. Ih, mano. Pra nós isso aqui não vai dar certo não, velho. Só se eu for lá na academia. Eu vou ter que ir lá na academia, velho. Ih, tá acabando gasolina, gasolina, tá acabando, gasolina, tá acabando. Tá acabando, tá acabando. Onde é que tem posto? É pra cá, né. Ah, não vai parar não, cara. Meu Deus, cadê o posto de gasolina? Ah, tá ali na frente, tá ali na frente. Tá safe. Tô com o dinheiro na mão, tranquilamente. Eu acho que a gente vai conseguir isso de boa. Mano, todo vídeo tem gasolina na caba, velho. Vambora, vambora, hein. E logo esse carro. Mas esse carrinho aqui eu fui lá na cara do caramba e voltei também, né, velho. Por isso que tá... Tá dentro de sniper. Não, 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 não. Para não, para não, para não. Para não, velho. Vai ter que ser na contramão aqui, tio. Ah, não, velho. Olha ali o posto, mano. Não para não, velho. Por favor, não para não. Sai do veículo. Ufa. Aí. A mangueirinha vai ali. Vamos botar aqui, gasolininha no carro. Safe, safe, hein. Safe zone. Aqui a gente já tá perto da praia mesmo, mas vamos direto pra lá, velho. Vamos direto pra lá. Enquanto assim, o cara vai ir fazendo as paradas lá pra nós, velho. Assim que ele pegar o Papai Noel... Eu não sei se vocês vão conseguir pegar ainda, né, que vocês estão ligados que o cara pode sair do servidor, né. Então, eu não sei se ele vai conseguir mesmo pegar o cara. A gente já tá passando por aqui por perto. Vamos dar pra sair aqui na praça. Vamos ver se aquele Papai Noel tá aqui, velho. Que se tiver, eu já dou uma cal para os caras. Calma aí. Polícia? Não, né, não. Polícia, não. Papai Noel tá por aqui, não, hein. Papai Noelzinho. Evaporou, hein. Mandei esperar aqui. Ficou com medinho, hein. Ficou com medinho. Vazou, pá. Mas é isso que nós queremos mesmo, mano. Basta aqui, tio. Tem um cara caído ali, mano. Vou tentar ajudar o cara aqui. Calma aí, calma aí. Tudo bem com o senhor aí, irmão? O senhor consegue me ouvir, tio? Possível. Vou chamar o Samu aqui pro senhor. Calma aí. Já chamei, não vem. Rapaz, calma aí, mano. Ah, esse cara deve ser policial de fora de hora aí, não é não? Policial, é... Não é Samu, não, senhor? Mano, estás bien, hein? Não, acho que não. Ele tá caído no chão aí. A gente chamou o Samu aí, mas os caras não vêm, mano. Nem mede. Tranquilo, parceiro. Pode seguir tua vida. Minha irmã não está cá. Eu estou a cuidar dele. Ah, sim. Tranquilo aí, irmão. Pensei que ele tava sozinho. Valeu aí. Ah, sim. Pode ir. Ah, lá. Tá vindo lá. Tá vindo lá o Samuzinho pra ajudar o cara, mano. Aí, caralho. Pô, a gente tem que ajudar, né, tiozão? É nóis, irmão. É nóis, tio. Fizemos a nossa parte, né, mano? Mas ainda não achei aquele Papai Noel, velho. Será que eu vou fazer, mano? Ah, mas aí vai ficar muito... Tá ligado? Eu ia pedir pra alguém ali anotar meu número e assim me dar um toque quando o Papai Noel aparecer, né, velho? Mas eu acho que já era o Papai Noel, hein, velho? Os caras não me mandaram toque nem nada ainda, velho? Tá, calma aí, mano. Eu vou tentar ligar pra aquele cara lá pra gente resolver isso de uma vez, né, velho? Que pra você está pequenininho o vídeo. Mas pra mim já está quase uma hora, tá ligado? Eu vou ter que resolver isso aqui logo, mano. Eu vou ligar com voz pro cara, mano. Pra gente resolver essa parada logo. 97, 661. 97, 961, velho. On line. Novo contato. Vamos ver se o cara me atende aqui. Quero ver, hein. Ih, o cara nem tá atendendo, mano. Ah, mó causada, tio. Cadê? Cadê os caras, mano? Aqui atrás do cara? Ah, nem é o cara, tio. Esses caras, mano. O cara é o maior papa na língua, velho. Eu tinha que ter ido atrás de outra pessoa. Agora o Papai Noel já deve estar longe pra caramba, tio. Porra. Aí quebrou nós, mano. O Papai Noel saiu ileso, mano. Um dia ainda a gente vai achar ele. Aquele Papai Noel safado, mano. Um dia a gente vai achar ele ainda, tio. O cara tentou pegar meu carro, botando o dedo no meu olho, mano. Ninguém encosta meu olho assim sem eu mandar, não, velho. Tá carona aí, irmão? Tá carona aí, irmão? Fala aí, irmão. Tá carona aí? Não, não. Tá de boa. Valeu, hein. É, nóis, é, nóis. Também não ia dar, mano. Você deu sorte que você falou que não, tio. Não ia te dar carona, não. Não é que ele ia entrar na porta ali e ele ia meter o pé. Ai, caramba. Eu vou ficar com o vídeo por aqui, guys. Pô, aquele cara lá me deu uma mancada, mas achei que ele ia atrás do coisa, tá ligado? Nem atender o cara tem demais, mano. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like. Amanhã, não esquece o vídeo de amanhã, demorou? Então, valeu, falou. E fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma